Música Oi minhas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, é claro Gente, cheguei aqui com uma inspiração de uma make de uma gringa lá do Canadá Eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês seguirem É a Alina, o nome dela, e ela faz umas makes, uma mais maravilhosa que a outra Eu tive que pegar uma inspiração dela porque eu amei muito, muito, muito as maquiagens dela Espero trazer mais vezes aqui pra vocês E se vocês quiserem, é claro, é só ir lá no meu Instagram e me mandar um direct de alguma foto de alguma gringa que eu trago aqui pra vocês Então, se você já quer saber como eu fiz essa maquiagem, esse olhão preto aqui com um roxinho meio lilás É claro, é só ir comigo e continuar assistindo esse vídeo Pra esse vídeo a gente vai começar, claro, com o primer da Lois Anson Como vocês viram, já fiz caquinha aí, já derrubei Mas depois eu peguei e passei mais na zona T do rosto E fui espalhando com esse pincelzinho do A-Fiber Logo depois eu vim com esse delineador da Vivai Que eu uso bastante na minha sobrancelha Acho que é o mais que eu uso ultimamente E vou fazendo a minha sobrancelha, demarcando tudo certinho Com esse pincelzinho duplo da Macrylan que eu comprei E tô amando muito ele pra fazer as sobrancelhas Eu amei, comprei e indico Se vocês quiserem, esse pincelzinho é maravilhoso E aí eu vou começar com essa paletinha de corretivo da Ruby Rose Fazendo o contorno da minha sobrancelha, né É... deixando ela mais evidente E logo depois eu já desço com esse mesmo corretivo Para os olhos e abaixo dos olhos Vou espalhando tudo isso Depois de ter espalhado tudo certinho Aí eu vou passar, claro, um pozinho por cima Pra matificar, eu usei esse da Vult Matificando tudo pra ficar tudo certinho de uma cor só Eu comecei com esses dois roxos Dando uma misturada entre eles E fazendo no côncavo Gente, essa maquiagem é praticamente uma maquiagem simples Só que o que você vai precisar dela É paciência pra esfumar tudo isso Porque você vai construindo esse esfumado Primeiramente eu peguei esse roxinho Fui deixando ele um pouco mais escuro E esfumando, esfumando, esfumando Fumando até o resto da sua vida Você vai esfumar isso daí Gente, esfumado é uma construção Então você vai vir com o pincelzinho com a sombra Depois você vem com outra sombra Nesse momento eu peguei uma sombra um pouquinho mais rosada Porque eu acabei vendo que o dela ficou mais rosado ainda Do que eu achei que tava Mas eu acabei passando uma sombra rosada E depois eu vim com o preto Ó, que nem vocês estão vendo aí Passei esse preto E depois vim com o pincelzinho limpo Dei uma limpada nele E vim esfumando pra marcar bem o meu côncavo Pra ficar uma profundidade Ficar umas cores bem bonitas É um nuance bem legal Então gente Não é muito segredo Mas o segredo maior é Esfume tudo isso Sempre tem um pincelzinho de esfumar Dois ou três Isso que aí vai dar um Tinha na sua maquiagem E agora pra parte preta Você não pode vir diretamente com a sombra preta Porque ela não pigmenta muito bem Então eu vim com o delineador da Vivay em gel Passei assim de qualquer jeito E aí depois Eu fui depositando a sombra preta Que nem vocês estão vendo Que aí pigmenta muito, muito mais rápido Então essa é uma dica Primeiro eu passo alguma coisa em gel Embaixo pode ser um lápis de olho preto Qualquer coisa do tipo E depois você vem com a sombra mesmo em pó E passa por cima desse preto Logo depois de eu ter passado o preto Eu vim com o pincelzinho Pincelzinho né Menor de esfumar E fui esfumando a bordinha do preto Vindo com o roxo Com rosa Então depois de ter feito isso Esfumado gente Eu vim com o roxo de novo E fui criando esse esfumado Logo depois eu vim com um lápis preto Na marca d'água Dentro e fora Na linha d'água do olho Dentro e fora E comecei a passar novamente o pretinho Pra fazer a mesma transição Que eu fiz em cima Fazer embaixo Então eu comecei primeiramente com o preto Com esse lápis chanfrado E aí depois com esse meu lápis de esfumar Eu coloquei o roxo nele E fui dando aquela Bela esfumada E depois de eu ter feito com o roxo Eu também peguei um pouquinho do rosa na ponta E terminei Agora parece que eu levei um soco no olho Porque o roxo com o preto Mas calma que isso vai ficar bonito Você vai ver no final Aí eu peguei aquela mesma paletinha Da Ruby Rose E fiz primeiramente dessa vez A iluminação do meu rosto Com corretivo bem claro E aí fiz a iluminação Abaixo dos olhos Como vocês estão vendo No narizinho No queixinho Na testinha E depois eu vim com a minha base Por cima da Ruby Rose Dando batidinhas Porque assim já fica Um belo de um iluminado E aí eu fiz antes Testar essa técnica Aqui com vocês E eu gostei bastante Fazer o iluminado Antes da base E aí pra fazer um Finalizar bem a maquiagem Pra depois que a gente passou A base Eu venho com o pincelzinho E só dou uma esfumadinha Nessa bordinha aí Pra não ficar tão marcado Pra ficar um término bonito E aí eu vim com o meu contorno Da Max Love Que é o que eu mais uso Também amo muito, muito ele E aí fiz o contorninho Na bochecha No queixinho E claro Eu não podia esquecer Do nariz, né Da minha nareba aqui Dei aquela afinadinha Que a gente ama Afinar o nariz, né Então eu já fiz a minha afinadinha Agora pra iluminação com pó Eu só peguei a minha esponjinha Que estava úmida Passei num pozinho mais claro Na onde eu queria iluminar Fiz a técnica de baking Deixei o pozinho a mais ali Por um tempo Fiz no queixinho também E logo depois eu esfumei Tudo isso, gente Aí depois você deixa um tempinho E vem esfumando Que você vai ver Que a iluminação vai ficar maravilhosa Amo muito essa técnica Se você puder Faça também E agora eu vim com blush Passei esse blush da Natura Esse bem rosadinho Eu adoro ele Que não é muito Muito rosado É no rosa certo E agora essa paletinha da Ruby Rose Que eu estou apaixonada De iluminação Gente, usem ela Estou muito apaixonada Comprei na 25 Tem vídeo de comprinhas Aceitam o meu vídeo Vocês vão amar E vão ficar louco comigo Com preço também E depois de ter feito A minha iluminação É isso praticamente A maquiagem Agora a gente vai colocar Sirius postiço Passar um batom nessa boca E eu já trago aqui O resultado pra vocês Então espera aí E eu já trago aqui Então minhas lindas Esse daqui foi o resultado Da maquiagem Espero muito que vocês Tenham gostado Eu amei Vê se ficou parecido Vou deixar a fotinha dela Aqui pra vocês Então gente É isso Muito obrigada Por ter assistido Vou deixar minhas redes sociais Aqui embaixo Pra vocês me seguirem lá Não esquece também Que eu estou dando Curso de automaquiagem Se você quiser saber mais Sobre preços Onde eu estou dando Se eu vou em residência Todas qualquer dúvida É só me mandar No meu direct Que eu vou deixar Aqui meu instagram Pra vocês Então é isso Não esquece de deixar O seu like Se você gostou desse vídeo É claro Se inscreva aqui no meu canal Pra gente chegar a mil inscritos Pelo amor de Deus Eu quero chegar a mil inscritos Me ajuda aí Então Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Um beijão Uma ótima semana Um ótimo final de semana Pra todos vocês E tchau Até a próxima